Lá de Nova Chavantina, né Daniel? Grande abraço, ele é nexista É aquele cara que gosta de ouvir música, de gravar música, fica no rádio, né? Eu era assim também, eu ficava ouvindo as rádios, todas as emissoras do Brasil O dia inteiro, o meu foco é rádio, isso é bom Então ele gosta de escutar a rádio e a rádio clube está chegando lá em Nova Chavantina E chegando muito bem, tá bom? E o Daniel, grande abraço, você é o nosso representante aí em Nova Chavantina, velho Eu já estive aí, fazendo o jogo do União em Nova Chavantina Cidade gostosa, entre Barra do Graças e Água Boa Lá está a nossa Nova Chavantina Para que eu mande um grande abraço a todos vocês aí, meus amigos e ouvintes, amantes, apaixonados pela rádio clube Igual o meu amigo Daniel, tá bom? Pessoal de Novo São Joaquim também A todos vocês, um meu grande abraço Tá bom, Daniel? Mande mais carta, fale com a gente A equipe nossa está mandando para você um grande abraço, tá bom, cara? Beleza, maravilha, obrigado aí E continue com a gente, tá bom? Eu recebi aqui do Maurinho Maurinho Mande mais carta, fale com a gente